Esse vídeo apresenta a interface de navegação de redes bipartidas, aproveitando a estratégia multinível que está em desenvolvimento no VICG e o ICMC da USP. O roteiro que eu idealizei para esse vídeo é a apresentação da interface, depois das ferramentas dela, depois exemplos de próximos passos aí no nosso desenvolvimento nessa contribuição. A instância, e alguns comentários depois sobre a instância que está no VICG, com a conexão externa à USP. Descarregar a interface, ela carrega rapidamente, sem problema, se você passar o mouse em cima, ele vai ter explicação aí para todos os elementos praticamente. Aqui, para você selecionar a rede, você pode subir também algum outro MCALL, ou outro formato, se a gente começar a utilizar também, mas por enquanto a gente só está usando o MCALL. você pode subir um novo MCALL, ou aproveitar algum desses. O M-File é uma uma extensão do E2RENI para redes bipartidas, uma rede sintética, que eu fiz para testes mesmo. As outras são redes que o Alami passou, porque a gente tem interesse recente nelas. Ele em especial, talvez, mas a gente. Aqui você escolhe o layout. Você tem todas as opções. Layout de força, que parece que a gente está mais interessado no momento, tem o Spring e tem o Fusterman Rainbow. Fusterman Rainbow é um layout bastante tradicional. Eu vou usar o Spring mesmo. Aqui nesse retângulo cinza, tem as opções para o coarsening, para a obtenção dos níveis diferentes. Aqui, como a gente está lidando com bipartidas, a gente só tem duas camadas, mas se for redes heterogêneas, a gente vai ter mais camadas. Aqui estão as estratégias de matching. A gente está mais interessado na MLPB, mas tem todas as que o Alain implementou. Tem também os critérios de similaridade. A gente está usando aqui, por padrão, os vizinhos em comum, considerando o peso, que é intuitivo e está dando bons resultados. Talvez seja padrão para a gente nesse momento. Aí você tem as outras opções aqui, que eu não vou passar uma por uma. No caso, talvez chamar atenção para esse mínimo de vértices em cada uma das camadas. Porque vai ter um impacto aqui no resultado na hora. E essa caixinha aqui, esse espaço, é para mostrar em que nível que a gente vai estar aplicando essas ferramentas. Então, sempre ficar de olho nessa caixinha para ter o resultado que a gente quer na aplicação dessas ferramentas. Aí, simplesmente mostrar o link ou não e renderizar a rede. O que a gente pede para renderizar, ele mostra que está carregando, carregou. Isso quer dizer que você está mostrando os 200 vértices dos 200 que existentes, você está mostrando as 16.000 arestas das 1.600 existentes. Agora, você pode mostrar os links ou não, mas vamos direto para as ferramentas aqui. Bem, antes, rapidinho, ele desabilita aqui o botão de renderizar e de escolher a rede. Se você quiser escolher outra rede, você recarrega a página mesmo. Talvez seja útil você mudar aqui o layout, se você quiser mudar o layout que ele vai fazendo sob demanda, na medida em que você vai abrindo os conjuntos de vértices de interesse. É isso. Do layout, cada vértice é um triângulo. Eu fiz como um triângulo porque é uma idealização já de algum tempo nossa para otimizar o poder computacional nosso, para otimizar o uso do poder computacional. A rasterização, em geral, é feita por triângulos. Aqui você tem um triângulo para cada vértice. E a gente está usando aqui a placa gráfica. Então, de certa forma, isso é o mais ótimo. Eu não vi nenhum delay aqui até agora abrindo uma rede que aqui está mostrando 200, mas chegou a hora de navegar um pouquinho. Se a gente for para os outros níveis, ele vai falar o número de vértices que tem e o número de vértices que está sendo mostrado. Ele não está mostrando nenhum vértices e arestas do nível zero, da rede original, por enquanto. Se você pedir para ele focar numa rede mais aberta ou menos simplificada, ele vai falar que já chegou na rede original. Se você for para o nível 2 e tentar ir para um nível mais simples, para um nível posterior, ele vai dizer que você já chegou no nível mais simples. Vamos só deixar mais confortável aqui para a gente. A gente vai usar isso aqui só. É importante ficar de olho aqui e essas ferramentas. Ele tem esse botãozinho aqui, mas é isso. Bem, essas duas aqui, esses dois botões, a gente já viu para que serve, para o foco, ele muda o foco no nível, muda o nível no qual você está com o foco. Então, os outros conjuntos de ferramentas são para coisas diferentes. Esse conjunto aqui é para os vértices, esse conjunto é para as arestas. Esse último conjunto aqui é para a navegação da rede, para a rede como um todo, para a visualização como um todo. E aqui é para explorar a rede, principalmente com foco nas necessidades que a gente tem na utilização da estratégia multinível. Como essas ferramentas aqui exigem um pouco mais de atenção, eu prefiro começar pelas outras. Aqui você pode escolher aleatoriamente, mudar aleatoriamente a cor do vértice, pode aumentar ou diminuir eles. Você pode fazer isso proporcional ao grau ou deixar mais explícito o mapeamento visual dessa característica. Você pode fazer o mesmo com o número de crianças, ou seja, o número de vértices da camada anterior que o vértice está representando. Você pode deixar mais transparente ou menos transparente o vértice. Você pode rodar também, eu não vou ficar clicando para não precisar ficar clicando até voltar na situação que a gente está aqui, eu acho confortável. Você pode randomizar a cor das arestas também, você pode deixar mais transparente ou menos transparente as arestas. E aqui o último conjunto, depois a gente vem para esse conjunto aqui. O último conjunto, você pode randomizar a cor de fundo. Você pode dar zoom para dentro e para fora. Você pode mover a rede para direita, para esquerda, para cima e para baixo. E esse último botão ele faz um toggle entre a situação inicial e a situação em que você está. Se você continuar, vou dar um zoom maior aqui, ele faz o toggle certinho. Ou se você reiniciar uma navegação da situação inicial, por exemplo, vamos dar um zoom out mesmo. e ele vai fazer certinho o toggle. Ou seja, se você sair da situação inicial, ele entende que é a situação de navegação de interesse para ele fazer o toggle. Bem, chegamos finalmente nessas ferramentas aqui. A primeira que você clicar é para você ter informações sobre os vértices. Então, ele vai falar o número de crianças, o grau, a força. Aqui a gente está pegando todos com uma criança só, mas aqui com duas. Ou seja, quantos vértices da camada anterior que esse vértice está representando. Então, por exemplo, esse aqui tem um vértice. A gente abre ele depois para confirmar, para mostrar como é que está. Mas vamos aqui na ordem. A segunda ferramenta é para mover os vértices. Você pode clicar e movimentar eles, ou você pode fazer por região. Por exemplo, vou pegar essa região aqui e mover para cima. Certo? Ele mantém com coerência esses vértices, sem confundir com os outros. Você clica fora e reinicializa a ferramenta. Ou seja, no modo em que você clica no vértice e faz. Ou arrasta no canvas para criar uma região de arraste. A segunda ferramenta é para você abrir os vértices, finalmente. Então, você vai ver vértices na camada anterior. Esse aqui só tinha um filho, certo? Ele realmente só plotou um. Se a gente escolher vários aqui, por exemplo, ele faz também o layout bonitinho. Ele vai isolar sempre os vértices solitários em cima. Ou se os vértices forem todos solitários, forem sem arestas, ele faz uma circular aqui para você. Porque é o que o layout de força faz, né? Esse layout específico de força. Então, eu vou abrir alguns outros aqui só para a gente poder fazer alguns testes, né? Exemplificar o uso, na verdade. Testes já estão feitos. O segundo... Você pode juntar os vértices? Também os que já estão abertos. Então, esse aqui vai abrir esses três. Ou aqui você vai abrir só esses dois. Aqui eu abri os três. Você pode também, aqui, juntar os vértices clicando em um, depois clicando no outro. Certo? Você pode fazer isso aí quantas vezes você quiser. Ele ficou aqui no meio deles. Eu vou só separar para ficar mais interessante para a gente. E aí a gente pode... Chegou na última ferramenta aqui. Nessa ferramenta tem um overloadzinho, né? Não sei se vocês repararam, mas ele tem dois modos de operação. Tem esse modo em que você clica no vértice e tem outro em que você define uma região, certo? Para movimentar. Esse terceiro tem três... São três ferramentas, na verdade. A primeira delas é que você clica no vértice aberto, ele muda a quina na qual estão as arestas desse super vértice que está aberto, né? A segunda coisa que ele faz é que se você arrastar um pouquinho, ele redimensiona um pouquinho não. Você arrasta e redimensiona o seu vértice, né? Ele também otimiza o espaço. Se você... Por exemplo, nesse caso aqui. Vamos já aproveitar e ir aqui para o nível 1 e aí vamos mover esse vérticezinho. Você tem bastante espaço aqui disponível, né? Sobrou bastante espaço. Volta para o nível 2. Para você interagir com esse super vértice aberto aqui. E arrasta um pouquinho. O que você arrastar um pouquinho ele otimiza para esse espaço, né? Você pode fazer isso de novo, se você quiser, enfim. Opa! Aqui eu estou no nível 2 ainda e ele seleciona o super vértice, tá certo? Vou colocar para o nível 1. Vamos deixar ele mais assim, né? Para a gente poder exemplificar bem o uso. Opa! Volta para o nível 2. Para o nível 2. Para a gente interagir com esse vértice. E ele vai fazer para você o que você estava querendo aqui, né? Então, ele faz três coisas, certo? Se você clicar só, ele vai mudar aonde está a aresta dele, né? As arestas desse super vértice. Se você clicar e arrastar, ele redimensiona o super vértice e também otimiza o uso do espaço aqui para o layout. Certo? E é isso. Eu acho que para exemplificar aqui, falta a gente só abrir mais uma vez, né? E chegar na rede original, certo? Vamos... A gente pode abrir esse vértice mesmo. Ele abriu aqui, certo? Você pode dar zoom para explorar. A gente pode mudar aqui o tamanho dos vértices. Vamos... Vamos... Ir para o nível 0. E diminuir um pouquinho. Então, é para ficar mais simpático, certo? Vamos abrir um pouquinho mais ali no nível 1. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui você. Vamos abrir alguns aqui. Vamos abrir esses aqui. Certo? Eu estou no nível 1 ainda, eu vou aproveitar para deixar esses caras aqui um pouco mais interessantes. Certo? 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 E vou... Arrastar você aqui. Vou deixar assim. A gente guarda na let que está aqui, certo? Se a gente quiser deixar dentro, a gente deixa dentro também. Ahm... Eu posso dar mais um. Mover a rede para baixo. Deixar os vértices da camada 0 mais transparentes. Vamos reinicializar eles. Deixar eles mais transparentes para a gente poder ver as arestas. Talvez diminuir o tamanho deles um pouquinho e deixar eles menos transparentes, né? Assim. Enfim. Aí vai da forma como você quiser navegar, certo? E essas ferramentas vão estar sempre operando nos... Voltando aqui para a visualização inicial, né? Ou para que você está interessado. Se você quer informação, por exemplo, da camada 1, você vai para a camada 1 e clica no vértice. Se você quer da camada 2, você vai e clica no vértice. Você pode clicar no super vértice também, enfim. E aí... Vai. Acho que a ferramenta está toda exemplificada. Próximos passos. Color vizinhos. Possíveis próximos passos, né? Colocar arestas no canto do metanode. Isso a gente já fez, né? Inclusive a gente até alternou isso. Redimensionar o layout para encaixar melhor nas bordas do super vértice. Esse também está feito. Aumentar ou diminuir o tamanho da aresta. Ou seja, aqui, por exemplo, a camada 1. A gente pode aumentar ou diminuir a transparência desses vértices, né? Você vê nesse espaço aqui. Mas você não pode aumentar ou diminuir o tamanho. O que é útil em vários casos, por exemplo, quando a gente está dando um zoom, né? Muito profundo, igual a gente está começando a dar aqui. Essas arestas estão grossas, né? Então, poderia ser interessante. Embora seja mais espaço aqui, né? A gente pode pensar em o que é útil, né? Eu vou fazer sob demanda mesmo. A gente pode prover informações específicas, né? E aqui no caso... Vamos aqui para dois mesmo. Estamos na informação, né? Ele fala o número de crianças, o grau, a strength, o level, né? E parente também quando é o caso, né? Por exemplo, vamos pôr a rede para baixo. Escolher o nível 1 e clicar. Ele fala o parente também, o id do parente, né? O parente é sempre 1, então ele não fala o número de parentes. Ele fala o id direto, né? Mas pode ser outros, né? A gente pode falar o número de sources. A gente pode falar os neighbors, ou seja, os vizinhos especificamente. Não só o grau, né? Que é o número de vizinhos que você tem. Pode dar posterização. A gente pode também fazer menus específicos para cada conjunto de ferramentas. Ou seja, em vez de ter essas ferramentas aqui e ficar poupando espaço igual para a aresta que eu não quis colocar. Embora seja realmente simples. É questão de minutos para colocar isso aqui. Mas a gente pode simplesmente alternar, né? Ter mais de um conjunto desses de ferramentas. Ou um em cima e outro embaixo. Ou alternar mesmo. A gente pode fazer o layout de forças continuamente em tempo real. Se for de interesse nosso, eu posso fazer isso. Eu não sei se é, né? Por enquanto eu acho que insere uma complexidade aqui. Como é que os vétices de uma camada vão estar interagindo com o de outra. Eu acho que vai bagunçar um pouco e assim está comportado. Mas é uma possibilidade, se quiser. É só eu colocar. E aí a gente pode deixar o layout de forças rodar só em um espaço ou só em outro. Enfim, como a gente achar interessante. Eu posso implementar aqui também alguns dos itens que estão implementados na interface 3D, né? Na navegação da interface multinível 3D. A gente também pode evitar problemas de movimentação, abertura e tamanho de vértices. Tamanho de vértices eu acho que eu resolvi todos. O uso de movimentação e abertura, o que a gente tem aqui é o seguinte. Se você escolhe esse de movimentação e arrasta para fora do canvas e solta. Se você voltar não tem problema. Mas se você soltar, você vai depois ficar com aquele espaço azul, né? Esse espaço azul sobrando aqui dentro. Eu posso ficar resolvendo esses problemas, mas na medida que a gente achar necessário. Às vezes vocês... A gente até chega na conclusão de que a gente não quer mais essas ferramentas aqui, né? Então a gente vê isso depois junto, né? De abertura, é o seguinte. Se eu tiver alguns vértices. Vamos voltar lá. Visualização inicial. Se eu pedir para ele abrir. Escolho de abertura aqui. Escolho vértices que estão nesse super vértice aberto. E aqui também. Certo? Eu estou aqui em nível 1. Então eu vou abrir esses vértices que estão em verde. Ele fica cruzado a referência. Não gera problema, né? Se a gente está avisado, mas se for o caso eu arrumo isso aí também. Fora esses problemas, eu não encontrei outros até o momento. Se vocês encontrarem, me avise. Talvez tenha alguns de informação. Por exemplo, o software que o Alan entregou não me dá os parentes dos vértices na camada inicial. Eu posso achar, eu faço isso sem problema, mas eu prefiro agora caminhar sob demanda, né? O nosso negócio. Também eu posso voltar a mostrar a posterização. Enfim. Informação dos super vértices que estão abertos em conjunto. Quando você abre vários, você pode mostrar informações específicas que eu não coloquei. E é isso. Da instância que está no VICG tem a questão de demorar para carregar e para entregar o layout também. Eu acredito que seja uma restrição da conexão do VICG ou da porta, né? Porque ele está navegando numa porta não padrão, certo? Você vem aqui em rfarm e ele está indo para a porta 3000. Isso às vezes o Cisadmin lá colocou alguma restrição. É isso. Espero que tenha dado para aproveitar a exposição sobre a ferramenta. Um abraço. Qualquer coisa a gente vai se falando, me escreva. Eu sou o Renato. Trabalho aqui no ICGNC da USP. No momento. E esse trabalho está sendo desenvolvido no escopo desse projeto da Vapesp. Um abraço. Não podelar se utan qualquer outra coisa desejar. Se inscreve no ver o nosso nome? Não pode dar isso com justamente dessa coisa. Mas a gente se inscreve no mirar. E aí vem lá. Obrigado.